A polícia civil de Pirajuí investiga uma agressão que aconteceu nesse fim de semana em frente a uma boate da cidade. O caso foi registrado por uma câmera de segurança. A vítima levou um soco no queixo e caiu já desacordada no chão. Um grupo de pessoas está na frente da casa noturna em Pirajuí. Dois homens com roupas pretas parecem conversar. Um deles, com um copo em uma das mãos, gesticula. O outro se aproxima e, de repente, desfere um golpe certeiro. Veja de novo. O soco atinge o queixo da vítima. Desacordada, ela cai e bate a cabeça violentamente na calçada. Quem está perto se aproxima, enquanto o agressor tenta se explicar. A lesão corporal grave aconteceu a poucos metros da porta do estabelecimento. Rafael Pfeiffer, de 35 anos, foi socorrido e encaminhado ao hospital de base de Bauru. Ele segue internado na UTI. Depois do crime, Elton Alves Portela, de 36, fugiu. Testemunhas disseram que os dois homens frequentaram a casa noturna naquela noite. Só que lá dentro não aconteceu nenhum tipo de discussão. No entanto, por volta das 5 horas da manhã, quando eles saíram aqui, estavam aqui do lado de fora, voltaram a se encontrar. E nesse momento começou uma discussão. O Elton, o agressor, teria dito ao Rafael que não concordava com o fato de que um ex-funcionário dele teria trocado de emprego e passado a trabalhar com o Rafael na loja de som dele. O Rafael teria argumentado, dizendo que o Elton não estaria honrando o pagamento a esse ex-funcionário. Nesse momento, a agressão aconteceu. A polícia já descobriu que o agressor tem um perfil violento. Antes da agressão desse fim de semana, ele já havia cometido outros crimes, só que contra mulheres. Ele já respondeu anteriormente por agressão a duas namoradas diferentes, em 2012 e 2017. E agora é um terceiro episódio de agressão contra a vítima. A loja de sons para carros, que pertence à vítima, continua fechada. Em agosto de 2014, um caso muito parecido aconteceu em frente a um clube em Sorocaba. O comerciante Anderson Lúcio de Oliveira e a auxiliar Fernanda Regina César discutem. De repente, o homem atinge violentamente o rosto da jovem com uma cotovelada. Ela cai desacordada. O agressor continua no local e não socorre a vítima. A mulher ficou internada durante 15 dias e só soube o que aconteceu quando viu as imagens das câmeras de segurança. O comerciante foi preso. Um ano depois, ele acabou condenado a cinco anos de prisão por lesão corporal grave. Em 2016, conseguiu a liberdade condicional. O Ministério Público recorreu para que o réu seja julgado por tentativa de homicídio. Elson Alves Portela se apresentou hoje à tarde na Delegacia de Pirajuí. Ao delegado Amir Ibrahim Júnior, ele disse que deve 50 reais à vítima referente à manutenção de um celular e que já tentou pagar a dívida. No dia da agressão, a vítima o teria ofendido, dizendo para todo mundo ouvir que ele era golpista e ladrão. Teria sido esse, então, o estopim e o motivo da agressão, de acordo com a polícia. Elson vai responder em liberdade pelo crime de lesão corporal dolosa, ou seja, com intenção de machucar a vítima. Então, o estopim e o motivo da agressão corporal dolosa, ou seja, com intenção de machucar a vítima, ou seja, com intenção de machucar a vítima, ou seja, com intenção de machucar a vítima. Obrigado.